E aí, que cara é essa? Pô, tô sem crédito, mó depressa. Você precisa de Smart Vivo Controle. Smart Vivo Controle? É novidade. 500 MB de internet, SMS, cefale limitado, por 51,90. Sem surpresa. 51,90? Cara, você me salvou. Au, au. Tamo junto, irmão. Enche essa bateria, desembasta o monitor. Quero te ver cheio de aplicativo, hein? Smart Vivo Controle. Internet, SMS, ligações por 51,90. Na conta ou no cartão de crédito. Smart Vivo Controle.